Vou mostrar uma comprinha aqui da Shopee pra vocês. Oiê, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Rosana Michas. Vou mostrar uma comprinha hoje pra vocês que eu fiz na Shopee. Uma comprinha de produtinhos aí pra usar, como as semi-joias, tá? Tem bastante coisa aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Vocês usam cuponomia? Aquele site que dá cashback nas nossas compras. Gente, usa. Usa porque isso é muito bom. Eu tava olhando na Shopee. No momento não tem cashback na Shopee, mas tem alguns cupons lá que a gente pode usar. A Shopee só dá o cupom lá de frete grátis quando a gente compra no app. E no app a gente não consegue usar esses sites de cashback como cuponomia. Aí, quando a gente for comprar alguma coisa lá que não... que é produto que já não vai incluir no frete, né? Porque tem. Ou se você for comprar muita coisa, você só consegue desconto no frete em três lojas. Vocês já se atentaram a isso? Eu tava vendo esses dias. Então aí a gente pode... ao invés de comprar no app, a gente compra no site e entra pelo cuponomia ali pra ver se tem algum cupom a mais. E muitas vezes tem cashback. Olha só, gente, que eu acabei de ver. A Natura... ó, eu tô gravando pra vocês hoje na véspera do feriado, 14 de novembro. A Natura tá com 9,3% de cashback no cuponomia. Pensa, gente. E mais os descontos que tem lá. Dá pra usar o cupom aqui da minha loja, que tá aqui na descrição, tá? O cupom da Natura tá aqui na descrição do vídeo. Avon, 8%. Deixa eu virar ali e mostrar. Olha, gente, na data de hoje... Olha aí, 14 de novembro. Tô gravando pra vocês daqui uns dias vai. Daí no dia que for esse vídeo, vocês dão uma olhada, tá? Entra aqui, ó, cuponomia.com.br pra ver o cashback. Ó, a Natura 9,3%, gente. Tem mais cupons aí também, tá? Ó, 12 cupons, você entra aqui, olha. Olha o meu aqui. Eu tô com um dinheirinho ali, R$15,96. É que eu já resgatei, tô esperando entrar mais, tá? O que que eu ia mostrar pra vocês? Eudora 5%, mas olha esse aqui, gente. Se for comprar lá, na época, cosméticos... Eu sempre compro alguma coisa na época da Black Friday, na época. É, época, beleza, na web. Tá 10%, gente, 10%. Muito legal, né? E tem mais um monte de lojas aqui, gente. Um monte de lojas. Eu não olhei o Boticário. Ah, o Boticário hoje tá 3,5%, mas de vez em quando aumenta, tá? Mas 3,5% já é melhor que nada, né? E tem cupons também. Porque eu já consegui em comprinhas no Boticário, um cupom, é, cashback um pouquinho maior. Ele varia. Pode ser que agora, nesses dias de Black Friday, tem alguma promoção e ele ativa um desconto maior. Vale a pena a gente sempre ficar ligado aqui, tá? Ainda mais nessa época aí de Black Friday, gente. Olha aqui a Renner, também 10%. Eu vivo comprando na Renner. Maravilha. Tava mostrando pra vocês no computador, mas dá pra fazer no celular também, tá? Porque eu gosto tudo no computador, assim, essas certas coisas. Eu gosto desse cuponomia no computador, porque se ativa a extensão dele ali no Google Chrome, às vezes eu ativo, de vez em quando eu desinstalo, quando eu não tô fazendo compra, eu vou e ativo de novo. É legal porque se entrou no site, já aparece, assim, o cashback que é, por exemplo, eu digito lá o site. Época.com.br, vou lá. E daí já, o cuponomia já avisa ali que nesse site tem. E se você tá com o teu login ali, já ativa, você clica e já ativa o desconto, tá? Você faz a compra e boas, gente. E vou deixar aqui, gente, na descrição do vídeo, tem um link pra vocês se cadastrarem no cuponomia. Se cadastrem no meu link e não percam mais tempo, tá? Não faz compra sem estar nesse cashback, gente. Não façam compra sem ativar cashback, porque senão a gente perde dinheiro, né? Ou seja, você tá deixando de ganhar. Então agora eu vou mostrar pra vocês esse pedido aqui. Vamos lá, vamos abrir a caixa. Olha, gente, eu pedi umas coisas aqui pra testar, tá? Pra ver como que vai ser. Algumas sacolinhas dessa boca de palhaço aqui. Peguei várias cores, assim, pra ver qual que fica melhor. Olha, gente, dourada. Essa é bem pequenininha, mas pra essas coisinhas de joia mesmo. Ela é um pouco transparente, ó. Tá? É um pouquinho transparente. Vamos ver aqui. Tava fazendo um pacotinho aqui com as pratas. Tirei da embalagem... Tirei da embalagem, não. Ela nem veio com embalagem essa aqui. Eu tava colocando, mas não vou grudar ainda. Que eu... Não vai ficar assim. Eu ainda vou arrumar. Eu tenho que colocar o código. Eu vou escrever o código aqui atrás. Olha, gente, dá, né? Pra mandar, se for mandar aí no... Venda no presencial. Ou, às vezes, dá pra mandar nas vendas da Shopee também. Então, eu pedi o mínimo aí dessas sacolinhas de várias cores. Tá bem baratinho isso daqui. Vou deixar o link da minha comprinha aqui da Shopee dessa loja, tá? Também aqui na descrição do vídeo, gente. Então, eu peguei aquela dourada. Peguei preta também. Vamos ver. Acho que essa aqui é até melhor, gente. Parece que não é... Ó. Ia falar que não é tão transparente, mas não dá pra saber assim com todas juntas, né? Tem 25 sacolinhas aqui. E eu paguei 4 reais, gente. Tá? No dia que eu comprei, tava 4 reais. E agora eu tô vendo que tá 5. Acho que era uma promoção, relâmpago, alguma coisa assim, mas era 4 reais. Gente, achei melhor a preta. Tá? Que não é tão transparente, não, igual aquela. Se eu for comprar mais... Por isso que eu comprei pouco. Olha, não é nada transparente, tá? Prefiro essa daqui, gente, do que a dourada. Porque a dourada combina com as semi-joias e tudo, mas é transparente, né? Dá pra gente colar um adesivo aqui da... Com o logo da loja, né? Pra... Enquanto a gente não tem sacolinha personalizada, eu pensei em colar adesivinho, fazer adesivo aí com os meus papéis que eu comprei. Tentar, né? Então, não vou mostrar todas as cores abrir assim, mas então dá dourada, dá preta, senão o vídeo vai ficar com 3 horas de duração, né? Ah, eu peguei umas maiorzinhas também. Ó, uma rosinha. Não vou eu abrir. Falei que não ia abrir todas, vou abrir todas. Gente, eu comprei dois tamanhos pra testar, tá? Pra talvez umas coisinhas maiores, aí peguei esse tamanho aqui maior. Então, olha a diferença aí de tamanho. Então, 20 por 30 e 15 por 20. Peguei várias aí, várias cores, vamos lá, pra ir testando. Peça maiorzinha eu peguei da preta também. Um pink. E a Tiffany. Peguei nessa mesma loja alguns saquinhos de organza pra semi-joias. Quando for pra presente, coisa assim, né? Vou mostrar pra vocês. Bem, o primeiro que eu peguei aqui, ó, tá sem a fitinha, já veio com defeito, porque, ó, tinha que vir essa fitinha aqui, né? Pra fazer assim o saquinho. E olha essa, gente. Já veio com defeito aqui a primeira que eu peguei. Então, já viu, né? Já é prejuízo aí, porque a gente compra aqui por unidade. Então, eu peguei dois saquinhos desse aqui. Nem sei, acho que tem 10. Uma coisa assim. E aí, gente, peguei uns produtinhos aqui que eu estava muito ansiosa pra ver como seriam, que é pra tirar foto das semi-joias. Comprei na cor prata. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Olha, gente, isso aqui é pra colocar os brinco aqui. Olha, tem o furinho. Olha ali os furinhos. Você coloca o brinco. Dá pra pendurar um colarzinho, eu acho, uma pulseira, alguma coisa. Peguei quatro itens. Esse aqui eu não tô lembrando. Tem que depois olhar a foto, porque tem furinho aqui, ó. Aqui que vai o brinco. Será que aqui é uma pulseira com brinco? Que tem furinho aqui embaixo. Então, assim. É bem levinha. Peguei um aqui pra pulseira. Olha, mas coloca a pulseira assim, tá? Pra tirar a foto. Fica bem bonito. É bem feito, bem bonitinho. E uma gracinha aqui de uma almofadinha, gente. Pra tirar foto aí com as olhos. Colocar a joia em cima. Semi-joia, joia. Olha que gracinha, gente. Essa almofadinha. Que linda. Nossa, a almofadinha foi o que eu mais gostei. Muito linda. Chiquérrimo, gente. Vai ficar linda aí pra tirar foto, né? Colocar uma pulseirinha. Tô sem nada aqui. Pra mostrar só aquele colar, né? Então, gente. Eu acho que agora deu, né? Com as minhas coisinhas, comprinhas que eu fiz aí pra colocar joias. Tirar foto. Acho que vai ficar show aí as fotos. Aí logo que eu for tirar os produtinhos, eu mostro pra vocês como fica, tá? Esses dias atrás eu fiz uma comprinha aqui de tecido, de cetim. E hoje eu já fiz teste aí tirando umas fotos. Fica lindo com a foto assim. A gente tirar no cetim meio amassadinho assim, sabe? Bagunçadinho. Coloca... Agora dá pra colocar isso aqui em cima, colocar a joia, arrumar, fica bem bonita a foto. Gostei no cetim branco. Comprei um outro cinza, mas o que a foto ficou melhor foi esse aqui. Gente, então as comprinhas de hoje foram essas aí na Shopee. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar o link aqui dos produtinhos da Shopee aqui na descrição do vídeo. O link também do Cuponomia pra vocês se inscreverem lá pra ativar os descontos quando for fazerem comprinhas, tá bom? Aproveita Black Friday. Então é isso. Quem puder, deixa um like, dê um joinha aqui pra mim, tá bom, gente? Se inscreve no canal. E é isso. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.